E encontrei no mercado digital uma oportunidade de realmente mudar, de transformar a minha vida, né? E o ano de 2021, eu posso dizer que foi um ano de bastante colheita. Geralmente a gente posta muita colheita, né, Mike? Mas a galera fica muito interessada em saber como foi realmente o plantio. E passei cinco anos, cara, na faculdade tentando fazer o sonho da minha mãe, da minha família, na verdade, né? Na minha família, que não tinha ninguém com diploma, né? Ninguém tinha feito faculdade ainda, eu fui o primeiro a me formar, né? Tipo assim, foi o orgulho da família e tal. Só que logo nos primeiros anos, tanto de faculdade, eu não consegui um estágio, cinco anos na luta. E quando eu finalizei a faculdade, não consegui arrumar emprego e tinha uma dívida do FIES ali de mais de 100 mil reais. Consegui um emprego em um órgão público lá no governo da Bahia. Mas você sabe que a indicação, você tem que andar sempre na linha e tal, ganhava menos do que quando eu estagiava. Mas eu sabia que aquela era uma fase. Eu aproveitava aquele tempo ali que eu passava ali no meu trabalho pra poder pesquisar coisas sobre como ganhar dinheiro na internet e tudo mais. E um belo dia me deparei com um anúncio do Érico Rocha. Mas isso aqui, tem quanto tempo que você depareceu? Ah, tem uns três anos. Ah, já tem três anos que você está no mercado digital, mas você obteve resultados só no ano passado, né? Não, resultados expressivos mesmo só no ano passado. Em 2020 a gente teve um resultado bacana, mas eu era co-produtor, eu ganhava ali 10% do lucro de um projeto. E ainda assim, era um projeto de trader esportivo, a gente acabava se envolvendo com apostas e eu acabava perdendo basicamente 90% do que eu ganhava com apostas e tudo mais. Então, mas foi um período que eu tive como um aprendizado. Era, na verdade, uma faculdade pra mim no marketing, né? Porque o meu expert ali, ele falava assim pra mim, Cara, toma um cartão aqui, compra o que você quiser desde que agregue ao projeto. Então, pra mim, eu não queria ganhar dinheiro naquela época. Obviamente eu queria, né? Mas eu sabia que pra mim era mais importante a experiência do que os resultados em si, entendeu? Então ali pra mim, na verdade, criou um lastro muito forte e me fez realmente colher os resultados em 2021. Me preparou pra 2021, sabe?